Agora no Bom Dia Litoral a gente muda de assunto, isso porque também no final de semana aconteceu um evento muito importante em alusão ao dia de conscientização do autismo na cidade Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Esse evento, inclusive, contou com o apoio do deputado estadual Alisson Wancher. Vamos acompanhar como é que foi. Uma tarde repleta de atividades, sendo uma das ações do Abril Azul mês de conscientização sobre o autismo, a tarde inclusiva, reuniu muitas famílias de Fazenda Rio Grande, Aline e a mãe do Joaquim, de apenas 5 aninhos e com o transtorno do espectro autista. Por ali, toda a família se divertiu. E essa recriação aqui é importante justamente porque nós, como os pais, principalmente na idade do Joaquim, a gente não tem eventos como esse. E por quê? Porque existe muita exclusão e esse tipo de evento inclui a pessoa autista e a importância disso para nós é essa grandiosidade toda que a gente vê hoje aqui. Líder do Bloco da Neurodiversidade na Casa de Leis, o deputado tem a inclusão como uma das bandeiras do seu mandato. Por meio de ações com uma tarde inclusiva, o objetivo é levar esta conscientização para toda a população. Nós precisamos trazer aqui para a população ver também. Porque aqui vai estar passando gente que não tem alguém na família, não conhece. Isso gera curiosidade e a curiosidade vai gerar conhecimento para ela. E tem um nome que a gente fala, é empatia. Assim as pessoas se colocam no lugar dos outros, conseguem saber como uma família assim se sente e vai ser mais um lutador da causa para poder cada dia mais incluir essas crianças, esses adultos, esses adolescentes. A tarde contou com uma série de serviços, tanto para as crianças quanto para seus familiares. Um deles foi a confecção da carteira do autista, realizada somente mediante a laudo. É por meio dela que há garantia da aplicação dos direitos e alguns benefícios. Você começa a garantir os direitos, começa a chegar nos locais, tem algumas prioridades, tem algumas preferências, tem a identificação quando chega num local que ele pode ter algum tipo de descontrole, de descompasso. Ele estando identificado, as pessoas sabem como agir, sabem se deve tocar ou se não deve tocar, sabem como conversar. Então isso é muito importante, ter a carteirinha, ter o cordão. A Márcia é a mãe da Patrícia, de 15 anos. A família só teve o diagnóstico em 2024 e com a tarde conseguiu fazer a carteirinha. É facilitar o acesso e ampliar a garantia dos direitos. É difícil para a gente conseguir as coisas mais rápido e tendo um evento que a gente pode ir lá e já fazer, parece que alguém está pensando na gente. Daí a gente se sente mais importante um pouco. Para mim está sendo ótimo. A iniciativa contou com o apoio de associações dedicadas à causa, como a Leões do Autismo. Então essas ações é legal que a gente vê crianças com autismo e crianças que não têm autismo brincando juntos ao mesmo tempo. Então isso é bacana. Isso sim é a inclusão. Porque a inclusão não é só você chamar para a festa. A inclusão é você chamar para a festa e chamar o pessoal para dançar também junto. A Prefeitura de Fazenda Rio Grande e secretarias municipais também estiveram juntas no evento. Na tarde, a população pode ter acesso aos serviços ofertados pelas pastas, como o armazém da família e auxílio jurídico. Hoje foi especialmente voltada em alusão ao mês e conscientização do autismo. É aberto ao público, mas o nosso público especial de hoje são as famílias com autistas, para que tenham esse acolhimento do serviço público com as famílias, para que eles saibam que tem atendimento e serviço que tem disponível também, que pode facilitar o cotidiano deles. Pintura no rosto, no papel, futebol, muita recriação e acima de tudo, um espaço para todos, com a proposta de justamente incluir, para muitas famílias, a oportunidade de iniciar a busca por mais direitos. E o Joaquim deixou o recado. Tem que fazer a carteira do autista. Parabéns a todos os envolvidos pela iniciativa e escutem o recado do Joaquim, né? Façam a carteira do autista às pessoas que têm familiares, então, com o autismo.